Olá, boa tarde, eu sou Roberto Camargo e estamos de volta com o Governo Agora. E nós vamos direto ao Palácio do Planalto porque o presidente Jair Bolsonaro vai sancionar daqui a pouco o projeto de lei de conversão da MP da Liberdade Econômica. Nós vamos então falar com a Márcia Fernandes que acompanha este evento. Oi, Márcia, boa tarde para você. Boa tarde, Roberto, boa tarde a todos. Olha, por aqui já está tudo pronto para daqui a pouco essa cerimônia vai começar, essa cerimônia para a sanção desse projeto de lei da Liberdade Econômica. Olha, esse projeto de lei nasceu como uma medida provisória que foi enviada pelo Governo Federal ao Congresso Nacional. Lá na Câmara dos Deputados não houve mudanças. Já no Senado Federal esse projeto passou por duas mudanças. Uma delas dizia que a pessoa poderia ter folga em qualquer dia da semana. Isso foi retirado e se mantém a ideia da pessoa trabalhar apenas aos domingos. Outra coisa que previa essa medida provisória era que não era necessário pagar dobrado pelo domingo trabalhado ou pelo feriado. Isso também foi retirado pelos senadores e agora o projeto volta para cá como projeto de lei para ser assinado pelo presidente Jair Bolsonaro. A intenção do Governo Federal ao enviar esse projeto é exatamente reduzir a burocracia e facilitar a abertura de pequenas e microempresas. A expectativa do Governo Federal é que sejam gerados mais de 3 milhões e 700 mil empregos dentro dos próximos 10 anos depois da sanção dessa lei. E olha, hoje pela manhã o presidente Jair Bolsonaro passou por uma bateria de exames para avaliar como está o estado de saúde dele depois dessa cirurgia que ele passou no último dia 8. De acordo com a equipe médica, o presidente Jair Bolsonaro está com um estado de saúde excelente. Inclusive o médico cirurgião Antônio Luiz Macedo autorizou o presidente a fazer a viagem, está confirmado. Ele vai viajar na próxima semana para Nova York, onde vai participar da abertura da ONU, da Assembleia Geral da ONU. Ele vai participar, vai viajar na próxima semana. E o médico fez essa liberação, depois daqui a 7 dias o presidente passa por uma nova avaliação para saber como está o estado de saúde dele. Voltamos com você, Roberto. Tá ótimo, Márcia. Obrigado pelas informações. Bom trabalho aí. O Brasil vai receber uma doação de material do Japão para ser utilizado na Operação Verde Brasil para combater as queimadas na região da Amazônia. São 330 barracas individuais e quase mil colchonetes com isolantes térmicos que serão entregues ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio. De lá, os itens serão enviados para o uso de brigadistas do ICMBio e também do Ibama, que estão atuando no combate aos focos de incêndio e aos crimes ambientais. Cerca de 7 mil homens e mulheres atuam no combate às queimadas no âmbito da Operação Verde Brasil. O governo agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Até a próxima edição.